E aí Nossa não pegou nele Vem aqui serão duvete Oxi Entendi foi nada agora Ué, Kate Também que não foi mk ela Ainda achei que tava avançado não também Já gastou a palha de check, perfeito Tá com dramaturgia? Não ganhou speed boosting, será que tá exposto? Tá não Beleza Outro Dwight estourou e vem da check Foi reto Ó, não tem mais nada aqui pra ele Vai pro ônibus Vamos ver se eu pego essa Kate D.H., bom pro meu save the best Sabia que ele tinha de D.H. Boa, já saiu um taquete agora Vamos embora Essas duas perks tão insana, véi Ela tem a paratinha que eu não quebrei, né? Vai exterminar a Kevin Vou direto pro save Vem com o espertinho, salvou ele Dwight estourou no void Vai mk ela Acho que tá hora de dar uma chase nela Agilidade Para voltar Porque aparentemente tem nenhum gen avançado Eles salvaram em dois Quero dizer reset rápido Bom, aquele do AIS tá morto o gancho Bora nele E é do ito Nossa, que hit, hein? Vai achar o outro Dwight E a gente aqui Eu tô sem Ué Que caminho foi esse Pra chegar na janela Não entendi Não entendi Eu já tinha só pegado a janela E a gente tomou a hit Mk ela fazendo baú Por que que não pegou a janela? Ai meu deus Esse cara tá ficando maluco Nossa Então vamos cvdbatch, muito obrigado Gostaria Agora eu vou no Dwight Agora eu vou no Dwight Vem cá A Kate que tá aqui, eu não quero ela I think no shadow Nossa, ele entrou na minha frente, puta merda Esse cara Tome Vai entrar no body não O Memento aqui dentro? Bora GG Vamos começar na check Isso, vai pra pallet Não dropa safe assim né, dropou safe desse jeito Vai dropar parte aqui Meu Deus E aí Zarina Nem eu entendi o que esse cara fez aqui Hmm, duro que a fenga é obsessão, não posso ir nela A fenga é obsessão, não posso ir nela de jeito nenhum Seve o outro passando ali atrás Desculpe Zarina, mas só tem você aqui Sabia que tem sprint, o cara fica parado assim Com medo de correr antes Os caras esperam pra poder usá-lo Um sprint pra não chegar perto Dá nisso Ah, corre pra cá Ela é bem de boa Vou botar nos caras lá Tem que tá mais perto Tem uma cheia de filho Chama a Chase com a mão aí Oh, meu, um delisão agora Um, dois, 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 dois possível eu não quero na fanger o caro entrou no void e aí e aí e aí e aí e aí e aí e os peitos que vão tentar chegar naquele chance linda a gente não tá dá e aí 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 a prevenciência certeza E se travou? Espero que não pegue a bola de lust, né? Tira o meu dedo. Mentira que era uma pessoa só que tava aqui. Tira o meu dedo. Já voltou? Tá feia maluca. Pô, estouraram o gen de graça. Dois gen 99 é foda. Hum, a feng já voltou lá. Tá feia maluca. Ótimo. Ok, WASH E E aí, Gê? Ah, real? Vamos tirar o dedinho primeiro? Ah. 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 Um. Ah. Ah! Ah.